Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do King, eu sou o King e nesse vídeo a gente vai falar do Smulder, o novo campeão de League of Legends e hoje a gente vai ter acesso a bastante coisa sobre o personagem. Nesse vídeo pra vocês eu vou falar sobre a lore, a mecânica e a aparência também porque foi polêmica aí no dia de ontem, então vamos lá! Cara, primeiro de tudo, eu quero agradecer a dona Riot Games por me ceder antecipadamente as informações a respeito do Smulder pra que eu pudesse fazer esse vídeo aqui pra vocês com mais calma, com mais tempo, pra que no momento onde começar ia sair as coisas desse personagem eu já ter um vídeo bem prontinho pra vocês. Então, Riot, muito obrigado, obrigado mesmo por essa confiança e por acreditar no meu trampo, então vamos lá! E vamos começar pela mecânica do Smulder, firmeza família? O Smulder é um AD Caster, sabe aquele campeão que é um atirador, é ali da bot lane, mas o principal dano que ele causa são com as habilidades e não com um ataque básico? Tipo o Lucian, aliás ele me lembra bastante o Lucian, parece até uma mistura do Lucian com o Kog E aí, segundo a Riot, é o Smulder ser um AD Caster de escalamento Então, conforme o tempo de partida vai passando, o Smulder vai ficando cada vez mais forte E mais uma vez, Caster Então, as habilidades dele são o que causam mais dano No começo do jogo elas causam pouco dano, mas pro fim do jogo elas causam bem mais dano E o ideal é que você use o Smulder pra ser o grande astro das teamfights É na batalha de grupo que o Smulder brilha, porque ele tem bastante dano em área E ele também tem ali uma habilidade dele que consegue executar os inimigos se tiverem com pouca vida Mas é isso, vamos lá, vamos ver as skills Então vamos lá Passiva Acertar campeões com habilidades e abater inimigos com o Super Hálito Flamejante concede a Smulder um acúmulo de treinamento dracônico Os acúmulos aumentam o dano das habilidades básicas de Smulder Super Hálito Flamejante é o que dele? Então basicamente se você acerta, você vai estacando um pouquinho E se você abate, você também estaca um pouquinho Isso vai aumentar o poder das suas habilidades A habilidade Q dele é o Super Hálito Flamejante Smulder sopra chamas nos inimigos Essa habilidade evolui com acúmulos da seguinte forma Então essa habilidade do Smulder, ela não fica só mais forte quando você vai estacando Ela também muda quando você vai estacando Achei bem legal Quando você tem 25 acúmulos, ela muda pela primeira vez E causa dano a todos os inimigos ao redor do alvo Então dano em área 125 acúmulos provoca explosões atrás do alvo que causam 75% do dano desta habilidade E 225, aí talvez muito late game, talvez nem seja todo jogo que você estaca isso aqui Queima o alvo causando dano verdadeiro de acordo com a vida máxima ao longo de 3 segundos Campeões inimigos que caiam abaixo de um limite total de vida enquanto estiverem queimados São instantaneamente abatidos Ah mano, isso aqui é sinistro Essa habilidade é sinistra O W do Smulder agora A Tim, Smulder dá um adorável espirro flamejante causando dano e lentidão aos inimigos atingidos Acertar campeões causa uma explosão adicional Bem massa né, bem massa essa habilidade E do Smulder agora Voa, voa, voa Smulder começa a voar recebendo velocidade de movimento e ignorando terrenos por 1.25 segundos Enquanto voa, Smulder ataca o inimigo com a vida mais baixa Essa habilidade, vocês estão vendo em tela, ela lembra bastante uma das habilidades novas do nosso querido Aurelion Sol Achei bem interessante Inclusive vai ter uma missão de disputa entre o Aurelion Sol e o Smulder Eles vão ser rivais aí já que eles são dois dragõezinhos aí de certa forma Bem que o Aurelion Sol não é um dragão E a ultimate dele é Manhe Fantástico demais A mãe de Smulder sopra fogo das alturas causando dano adicional e lentidão aos inimigos no centro das chamas A mãe do Smulder também curará o filho caso o atinja Vocês estão vendo aí Essa é uma habilidade que tem um range que parece bem absurdo Nos vídeos que eu recebi dá pra ver que vai muito longe Eu não sei se você atirar tipo na rota meio ou se vai até o fim da rota meio Mas parece uma habilidade com muito alcance É bem largo, queima a rota inteira pelo que eu vi aí Então bem interessante Lembrando que ela comba ali no kit dele Você causa o primeiro dano Depois você dá o Q estacado e tenta fazer com que o oponente fique queimando e seja abatido Então bem bem forte No geral eu curti esse kit Porque ele faz com que seja um personagem hyper carry Que não é baseado no auto ataque Deixando com que ele seja mais facilmente balanceado pela Riot no futuro Então se o Smulder ficar muito popular E de repente for muito opressor no competitivo Dá pra Riot baixar a presença dele no competitivo com alguns nerfs Sem fazer com que ele seja completamente inútil pros casuais Então eu gosto quando a Riot faz um personagem Ele pode ser bem utilizado Tanto pelo casual quanto pelo competitivo Eu acho que o Smulder vai pra esse caminho E aí, entrando um pouco mais em gameplay Você claramente precisa jogar safe no early game Porque é dito que você causa menos dano Ele é um campeão bastante frágil Então você tem que jogar safe Provavelmente é um campeão pra jogar do lado do seu time Que vai ser o mais forte Então strong side Você tem que ter um bom suporte Você tem que receber alguma atenção do seu jungler Possivelmente do mid Porque se todo mundo te ajudar e você fizer um bom early game Nas team fights o Smulder consegue carregar É muito dano e muito dano em área E um ponto que eu sei que não tem como deixar de lado E muita gente tinha falado E talvez algumas pessoas fiquem chateadas É sobre o Smulder mudar de forma Coisa que não aconteceu O Q dele muda O Q dele vai se aprimorando Então bem legal Tipo Kha'Zix e Kai'Sa Então ele tem uma habilidade que vai ficando melhor ao longo da partida Eu acho super legal É diferente Faz alguma coisinha pra gente sentir que tá jogando com algo novo Mas ele não é um personagem que começa pequeno E vai se transformando Que nem é em Pokémon Unite por exemplo Mas ali é uma gimmick completa daquele jogo Pra Riot fazer isso aqui Ia ficar bastante difícil depois De você trabalhar skins pro personagem Porque toda vez que você for fazer uma skin pra um personagem assim Você tem que fazer um modelo novo pequeno Um modelo novo ali do meio E um modelo novo final E isso dá problema A gente já viu isso acontecer com a Kayle E com alguns outros personagens que estão dentro do jogo Então eu entendo a Riot não ter ido por esse caminho de design Mas eu gostei do design final Agora a gente vai pra lore do Smulder Eu sei que tem bastante gente que me acompanha Que ama essa parte Então vamos lá Eu não recebi tudo Eu recebi um trecho aqui Ou um briefing Vamos dizer assim Eu vou ler pra vocês Depois a gente comenta um pouquinho da lore dele Smulder é o filhote flamejante Que se alastrou por uma floresta inteira Ao avistar a fumaça A mãe de Smulder posou numa ilha E finalmente se reencontrou com seu filho Agora sob o olhar atento da mãe Smulder está aprendendo o que significa ser o herdeiro da linhagem dos dragões imperiais de Kamavor Brincalhão e ansioso por ser grande Ele busca qualquer desculpa pra colocar em prática suas habilidades em desenvolvimento Embora ainda seja um filhote As habilidades de Smulder não são nada desprezíveis E ele põe fogo em tudo que possa ser queimado Bem legal Bem legal o personagem Eu achei interessante essa coisa Apresentou pra gente um novo tipo de dragão Que é o dragão imperial Kamavoriano Ainda é um dragão de fogo Mas a gente não sabe se é um descendente dos dragões de fogo Geneticamente falando Ou um antecedente dos dragões de fogo Certo? Aqui acaba matando um pouco duas coisas O Smulder não é um dragão cósmico Ou um dragão com poderes cósmicos Ele é um dragão elemental e de fogo Mas que tem esse nome pra raça dele Dragão imperial Kamavoriano E também não é um dragão espiritual Não é um dragão espiritual Show? Eu gosto de dizer que ele é um dragão material Dentro dos materiais Por essa característica elemental dos dragões É um dragão elemental Tem uma coisa aqui Mostra então que Caçadores noxianos foram lá E retiraram ele do habitat natural dele Que seria então Kamavor E diz que foi parar As praias das Ilhas Rochosas Ao sul da capital Qual capital? Capital de Kamavor Ou a capital de Noxus? Então dá pra entender direitinho Onde que o Smulder tá nesse momento Se em Noxus ou em Kamavor Eu imagino que vai ser em Noxus Mas se for em Kamavor Legal Precisa mostrar pra gente Então um pouco mais O que que foi o cataclisma de Kamavor O que que ainda é habitável de Kamavor Entregado? E acho legal preencher Kamavor Eu acho sempre interessante Preencher um espaço Que a gente vai ter que visitar algum dia Talvez no MMO Com mais textos Ou mais livros Já visitamos Mas eu acho que precisa preencher Um pouco mais a região Então gosto disso O que eu não gosto Dessa lore aqui É que eu sinto mais uma vez Que é um personagem que não tá mexendo com o universo Que a gente já conhece Então é um filhote de dragão Conta ali que a mãe dela Era uma dragôa imperial Talvez tenha ajudado alguns reis Mas qual rei? Esse rei tá vivo ainda? Essas coisas a gente não sabe Esse rei não tá ativo? Ele vai fazer alguma coisa? Esse tanto de coisa A gente ainda não sabe E eu fico me perguntando O quanto que o Smulder Muda do universo Que a gente já conhece Eu sinto que muito pouco E eu gosto quando os campeões Acabam mexendo mais nas coisas Ou botando a lore pra andar Mas no geral Eu gosto da lore do personagem Preenche Traz uma coisa nova Traz uma brincadeira nova Traz uma raça nova de dragões É sempre legal Mas eu sinto falta De alguns personagens Que mexem um pouco mais na lore Mas no geral Eu curti sim Sobre a aparência Vamos lá Vamos falar da aparência Do Smulder agora Eu curti Pra mim Dedão pra cima aí Como diz o Darkinho Eu curti bastante E aí eu sei que tem algumas pessoas Que ficaram decepcionadas com ele Primeiro Tem a parte das pessoas Que ficaram decepcionadas Por ele não ser O Asa da Morte Ou o Smog Enfim Ou até Sei lá O Dragão da Daenerys Esqueci o nome O Drogon Cara A Riot não prometeu isso Eu sei que A gente queria Tá ligado Mas É difícil A Riot Não era essa a intenção Da Riot Pra esse personagem A Riot queria trazer um filhote Queria trazer um personagem Que fosse mais Fofo Que mostrasse um outro estágio E não fosse Um dragão Sério E assustador E poderoso E imponente Não era a intenção E eu entendo Se você ficou chateado Que não era isso Mas tem a outra galera Que ficou brava Porque ele é Fofo E queria que ele fosse Um dragão filhote Tudo bem Não precisava ser um dragão Adulto Assustador Aceitou que ele fosse Um dragão filhote Mas não curtiu Que ele é fofinho Queria então Que ele fosse um dragãozinho Pequeno Mais doidinho Mais bichinho Tipo o dragãozinho Que a Tristana carrega Eu sinceramente Não vejo problema Ele ser um dragãozinho Fofo Eu entendo que nem Todo produto da Riot Tem que ser pra mim Nem todo produto da Riot Tem que ser pra você Tem coisa que você vai gostar Tem coisa que você não vai gostar mesmo Eu acho que se ele fosse Um bichinho Eu acho que não é Tanto a fantasia Que a Riot tenta cumprir Como um campeão De League of Legends Geralmente a gente pica Aquilo que a gente quer ser Que a gente gostaria De se entender Como E não exatamente Tipo um Pokémon Que é os bichinhos Que você tem Entendeu? Então eu acho que é por isso Que a Riot não foi Pra essa fantasia Mais bicho Veio pra uma fantasia Mais cartoon E ainda sobre o rosto dele Ser cartoon Teve gente que falou Ah me deu vale Da estranheza Se você tá falando Que te deu vale Da estranheza Você não sabe O que você tá falando Porque o vale Da estranheza É a sensação Ou o termo Que se dá Pra quando a gente Humano Olha pra um rosto Que está emulando Um humano Mas que não ficou Perfeito Porque a gente Enquanto humano Consegue ver Que não é perfeito Então um androide Um ciborgue Que tenta imitar Um humano Ou uma animação Que tenta imitar Perfeitamente E realisticamente Um humano Se você percebe Que não é Te dá o vale Da estranheza É essa a sensação Ter vale Da estranheza Com um rosto Cartunesco Que parece de anime Que é o que os Mulder tem Não é Não acontece Então tem gente Que tá falando Ó vale Da estranheza Não é isso É outra coisa Você não gostou Do design dele Ser cartoon Mas que tá te causando Vale da estranheza Não tá Porque não é isso Que o termo significa Mas no geral Se você não curtiu Tá tudo bem Você não curtir Porque como eu disse Nem todo produto É pra você A Riot não consegue Fazer um produto Que agrade todo mundo Ninguém consegue Fazer um produto Que agrade todo mundo Então se não te agradou É isso Paciência Triste Mas não é porque Não te agradou Que é ruim O personagem Não vai ser um dos meus favoritos Porque não é o meu tipo Principal De personagem Não é o meu tipo Principal de role Não é o tipo Principal de fantasia Que me agrada Mas ainda assim Não é porque não é um personagem Que é feito pra mim Que eu me abrace tanto nele Que eu vou falar Que é um lixo Que é ruim Que ficou uma bosta É um personagem Eu sei o público Que ele atinge Eu sei as pessoas Que vão gostar dele Não é exatamente A pessoa que eu sou Mas não preciso Detestar o personagem Eu achei legal Achei bom Mas de fato Não vai ser o meu personagem Favorito O Smulder Mas claro que eu vou Trabalhar bastante ele por aqui Porque eu sei que tem Bastante gente que curte Ver o personagem novo E acompanhar a lore dele As coisas que ele faz As coisas que ele é E representa Mas é isso pessoal Mais uma vez eu quero Agradecer a Riot Pela confiança E por acreditar no meu trabalho E me ceder antecipadamente As informações Pra fazer esse vídeo aqui Pro pessoal A respeito do Smulder Valeu Riot E pra você que chegou até aqui Se inscreve no canal Me ajuda a bater a meta De 50 mil inscritos E eu também peço pra você Dar o like aqui no vídeo E também comentar aqui embaixo O que que você achou Então do Smulder Achou boa a mecânica Achou boa a lore Não gostou do visual Comenta aqui embaixo Ativa também o sininho Pra receber as notificações Sempre que tiver Conteúdo novo aqui Porque o YouTube É um vacilão Que não te manda notificação E se você já gosta Do meu trabalho E quer me ajudar A seguir com ele Quer manter o meu canal aqui Me ajuda a pagar Os boletinhos aí mano Vai aqui embaixo Nos comentários E manda um valeu demais No seu comentário Ou torne-se membro Se você se tornar membro Você ganha acesso A vídeos exclusivos E também A vídeos antecipados A gente tá fazendo aí Uma série onde eu tô lendo Todos os contos De Runeterra A gente vai ler Todos os livros e HQs Na audioteca do King Então se inscreve aí Se torna membro Pra você ter acesso Se você curte lore Eu vou deixar aqui do lado Pra vocês Um vídeo onde eu vi A teoria do Snuckle De que o Smulder Ia ser filho do dragão ancião Bora lá Vê o vídeo aí Que tá bem bacana